Essa lua que faz aqui em Pacajus é muito complicado Mas o jogo tá 0x0, tudo pode acontecer no futebol Jogadores representando as duas equipes Tentando fechar a competição de forma mais digna possível O chute pro gol Gol Daniel é gol do Pacajus Vamos chamar de Alejandro né Toca a bola Luiz Felipe, joga a bola na área De qualquer maneira ela vai pra fora Alejandro, camisa E aí parece que ninguém quer ficar com a bola dominada Um erra de um lado, outro erra do outro Sem impedimento Bola em profundidade, Josiel invade a área Bate pro gol O Rojão né, aqui no estádio João Ronaldo Lançamento na ponta direita Bom passe, a bola volta pro Ítalo Pedala, traz pra perna esquerda Vem a passagem do seu companheiro Na frente, o chute pro gol Desvia Literalmente bateu no goleiro mais do que ele defendeu Mas tem méritos o Robert Porque ele estava bem posicionado pra evitar o gol Bola aberta na ponta do campeonato Cearense sub-20 Terceira fase, cruzamento E aí literalmente deu um soco na bola o goleiro O rebote Gol Daniel É gol do Pacajus Tocou o Richardson mais atrás Ítalo pode cruzar Tocou dentro da área Davi pra trás O chute pro gol Gol Tocou no meio Gilvan Abriu na direita Apontou Ítalo Gol Vitor Manuel Só não sabemos o lugar de quem Ainda Olha o Ítalo Chapou Gol Ítalo É gol Olha a equipe do Pacajus Iã Tocou na frente Recebe o passe Ô Iã Na hora de dominar ele escapou um pouquinho Sobrou na frente da área Fez o pivô Josué bateu Travado pela marcação A zaga não corta E o Davi desvia pro gol Com impedimento Bola volta Pro Josué Iã Tocou na bola Daniel dominou Pode bater Espauma o goleiro Rebote Gol Bel Marca O sétimo gol do Pacajus É um jogador muito ciente E muito consciente Melhor colocando a palavra Então é um jogador que Precisa ser visto Passe pra trás E o chute pro gol Davi Gol Davi Vem daí Vem daí O chute não foi feito A bola sobra na direita João Vitor por baixo Gol Do Pacajus Camisa de beleza Não tem o que fazer Na direita Ela volta pro João Vitor Traz pra esquerda Tocou Dentro da área O passe pra trás Gol Iã Com o lar de fora do pé Ele toca A bola volta Pro Josué Mais atrás A bola volta Daniel Ignorando esse chute Ricardo Silva Siga a Federação Cearense de Futebol No Twitter E no Instagram Acesse Twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol Tocou 1 1 1 2 3 2 Obrigado.